Ossum Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Eu venho de muito longe, estou aqui para cantar Sou tu, eu de correr, e gosto de navegar Eu venho de muito longe, estou aqui para cantar Sou tu, eu de correr, e gosto de navegar Eu venho de muito longe, estou aqui para cantar Sou tu, eu de correr, e gosto de navegar Eu venho de muito longe, estou aqui para cantar Sou filho de Inanita, Bessoro, Abadã Sou filho da natureza, foi quem me trouxe para cantar Sou filho de Inanita, Bessoro, Abadã Sou filho da natureza, foi quem me trouxe aqui Eu venho de muito longe, estou aqui para cantar Estou aqui para cantar Sou tu, eu de correr, e gosto de navegar Eu venho de muito longe, estou aqui para cantar Sou tu, eu de correr, e gosto de navegar Eu venho de muito longe, estou aqui para cantar Eu venho de muito longe, estou aqui para cantar Eu venho de muito longe, estou aqui para cantar Kayaway Ikiki Nukomana Ibubu Mana Ibububu Tais gawatakayaway Kayaway Ikiki Kayaway Ikiki Kumana Ibubu Amém. Amém. É nóis.